A nossa culinária doce de hoje é uma ótima opção de sobremesa para o seu fim de semana. A chefe Carolina Teixeira vai nos ensinar a fazer um delicioso bolo gelado de maracujá. Ai, que delícia, hein? Gostoso, hein? Bom demais. Bolo gelado lembra infância. Lembra infância. Nossa, lembra muito infância. Tem um sabor muito bom de amor. Vamos para os ingredientes. Massa de baunilha. Então para a massa, quatro ovos. Uma xícara de chá de açúcar. Um quarto de xícara de chá de óleo. Um quarto de xícara de chá de leite. Duas xícaras de chá de farinha de trigo. Uma colher de sopa de fermento. Para a geleia de maracujá, três maracujás grandes e 150 gramas de açúcar. Olha ela, brigadeiro de maracujá. Duas latas de leite condensado, uma caixinha de creme de leite e geleia de maracujá o quanto basta. E a calda de maracujá, suco concentrado de maracujá sem açúcar, um litro de chantilly e 140 gramas de leite em pó. Tudo de maravilhoso, né? Não tem como ficar ruim não, viu? Olha, cozinha sua, Carolzinha. Vamos começar com a geleia de maracujá, gente. Pega o maracujá que tem aí em casa, leva ao fogo com o açúcar. Tá. Tá. Tira todo o miolinho dele. Todo o miolinho e leva, só levar e deixar no fogo. Tá. E a gente vai deixar aqui. E vai mexendo aos pouquinhos. Vai ficar aqui uma geleia deliciosa de maracujá. Tá. Tá? Vamos agora fazer um brigadeiro, que daí a gente vai acrescentar essa geleia. Ah! E essa geleia aí, eu preciso ficar mexendo muito nela, Carolzinha? Não, essa tá aqui do ladinho, ó. A gente vai mexendo um pouquinho de cada vez. Não precisa ficar mexendo toda hora, não. Toda hora, não. Isso. Vai o leite condensado na panela. Com o creme de leite. Que delícia. Com o creme de leite. E vamos mexer até dar um ponto bem cremoso. Não de enrolar, né? Porque a gente vai rechear. Mas é um ponto bem cremosinho. Em média, uns 25 minutinhos já tá legal. Tá. Tá? Como se fosse pra comer de colher ou um pouquinho mais? É um bem cremoso de colher. De colher. Isso. Boa. E aqui vai a geleia. Eu gosto tanto de cheiro de maracujá. É bom, né? Delicioso. Que delícia. E vamos para a massa, né? Vamos. Enquanto aqui o nosso brigadeiro a gente tá aqui cuidando. A gente já bateu a nossa clara. Tá. Quatro claras. E vamos bater a gema com o açúcar. Tá. Gema com açúcar. Na batedeira. E bora bater. Depois de bem batidinho, a gente vai acrescentar agora os secos, que é a farinha de trigo junto com o fermento. Vou pegar aqui uma colher. De trigo. E agora bate na mão mesmo, Carolzinha. E agora mexe na mão mesmo. Bem. Vou pegar aqui o fuê. Aqui, ó. Mexe. A gente tá fazendo esse recheio de maracujá, mas a gente pode fazer essa mesma massa. Pra fazer outros recheios? Vários recheios. Eu trouxe ali alguns, algumas ideias pro pessoal de casa fazer. Ah, eu sei fazer um beijinho. Faz que fica também uma delícia. Eu sei fazer um brigadeiro em casa. Também fica mousse. Mousse também fica bem cremoso, sabe? Mousse, tipo aqueles de limão, assim, fica bom também. Nossa, fica bom. Então dá pra você variar bastante, hein? O que você trouxe ali? É o de coco? O de coco eu trouxe de prestígio, que é brigadeiro com coco. Trouxe de abacaxi com coco. Ai, que delícia, Carol. Bastante coisa. Por último aqui eu vou acrescentar as claras, tá? Tá. E mexer delicadamente. A gente coloca na forma untada. Tá. E no fogo 180 graus. Quanto tempo mais ou menos, Carolzinha? Mais ou menos 35 minutinhos. 35 minutinhos. Isso. Aí a gente vai só colocar a clara em neve, vai mexendo pra incorporar, né? Pra gente não perder esse airadinho da massa. Isso. E 35 minutinhos, forno pré-aquecido, 180, é isso? Isso mesmo. O nosso brigadeiro ficou pronto. Olha só. Aí eu misturei a geleia naquele brigadeiro que você tava fazendo. Olha que geleia linda. Que demais. Fica linda. Aí eu misturei aqui no brigadeiro que eu tava fazendo. No brigadeiro. E ficou um brigadeiro de maracujá. Gostei. O nosso bolinho também já saiu do forno. Tá. Tá aqui. Bolinho. Pronto. Também vamos precisar do chantilly, que é um litro de chantilly com leite em pó. Eu só bati na batedeira e pronto, ficou esse ponto aqui. Já tá os dois. Já tá os dois. Chantilly e o leite em pó. Isso. Gostei. O bolo aqui, vocês podem untar. Eu gosto de colocar papel manteiga. Então o que tiver mais fácil em casa, tá gente? Tá. O que tiver mais fácil. Aí vamos rechear. Eu cortei o meio. Tá. É isso. Uma camada bem... Ah, antes. Bolo gelado tem que ser o quê? Molhadinho, né? Então ó, um suco de maracujá bem concentrado e molhar bastante. Aí que entra o suco, minha gente. Olha isso. Olha. Bem molhadinho, hein? Porque bolo gelado tem que ser molhado. E vamos rechear. Que delícia. Brigadeiro de maracujá. Olha. Brigadeirão esse, hein? Brigadeirão. Nossa. A gente também pode fazer esse recheio desse brigadeiro, sei lá, pra rechear uma trufa, alguma coisa. Nossa, fica maravilhoso. Também dá pra fazer essa mesma geleia de morango, né? Ah, obrigada. E daí vai ficar um brigadeiro de morango. Olha. Recheado. Aqui. E pra deixar ainda mais suave, um bolo gelado bem suave, tranquilo, a gente vai colocar chantilinho. Que é o chantilly com leitininho. Com leitininho. Eu já coloquei aqui no bico pra facilitar o nosso processo, ó. Ai, coloca aí. Coloca aqui também e em cima também eu vou colocar uma camadinha. Então olha só. Que diferente, Carol. Porque ele fica... O chantilinho, ele deixa bem cremoso, sabe? Bem... E não deixa ficar doce também, né? Doce. Uhum. E agora eu venho aqui. Olha. Olha o bolão, minha gente. Dou mais uma leve molhadinha. Tá vendo? Que delícia, ó. Uhum. Mais uma camada de chantilly. Uhum. Aí a gente dá uma espalhada nele aqui. E também podemos finalizar com uma geleia. Já vai espalhando assim, ó. Mas essa menina tá muito chique nesse bolo, hein? Olha isso. Olha. Gente, o legal... Eu acho que cestou. É, né? Que delícia que vai ficar esse bolo, hein? E daí dá pra embrulhar no papel alumínio, sabe? Tem toda... E aí a gente corta em pedacinhos e vai pra geladeira, é isso? Geladeira. Quanto mais... Mais gelado, mais gostoso. Mais gostoso. Carolzinha já tá aqui. Já tá aí, prontinha. Olha isso. Eu acho chique porque vocês colocam três coisas pra mim. É pra eu escolher se eu quero o garfo, a faca ou a colher. Ou a colher. Eu vou de garfo. De garfo. É. Que macio. Macio. Hum! Que delícia! Arrasou? Não chora não, coleguinha. É sexta-feira? Você pode fazer o seu bolo desse? Você vai arrasar com a sua cara, com a cara de todo mundo que comer. Porque ele é macio, saboroso, não fica doce. Nada. Dá vontade de comer. Mas ele é na medida. Inteiro. Carolzinha. Palmas para a Carolzinha que arrasa nos doces. Aplausos.